Fala rapaziada, é o seguinte, ó, já tamo aqui no aeroporto, olha que doideira Aê, Lucas, mano, Lucas, Clash Dicas, famoso Clash Dicas, Clash Royale Dicas, Brawl Stars Dicas Tudo que é de dica do Supercell É isso, vamos pra Alemanha, o negócio vai ser louco lá, nós vamos zoar demais, mano, acompanha aí, vai ser louco Ah, moleque, tamo no VIP, no Laude da Latam, rola até uma aguinha aqui, ó, pra pegar na hora da saída também Tem muita coisa pra fazer aqui, dá pra comer, tem um bar, pra descansar de boa, e é grande, hein Meu Deus do céu, vou mostrar pra vocês o tamanho disso aqui, dá um liga Tudo isso aqui, mas vamos pra parte que interessa, né, parte boa Uau Meu Deus do céu Café, pão de queijo, bebidas, à vontade, comidas, aqui tudo Saladas E sobremesas E o tirante Cerveja Tudo, tem tudo, mano E se não me engano, aqui tem uma área pra jogar videogame, mano Ah, tem champanhe também, champanhezona Ah, moleque, aqui é bem tratado o negócio E aqui tem uma outra parte, a parte pra jogar pra assistir futebolzão, trabalhar ali Dá pra ler umas revistas também E aqui tem uns Xbox É, moleque VIP da Latam, mano O lounge da Latam tem uns Xbox aqui, uns lugares pra sentar Bacana, hein, cê é louco Agora vamos aproveitar, né, da hora Partiu E aí E aí E aí E aí É isso, rapaziada, estamos em Frankfurt, isso mesmo Vamos pro campeonato mundial de Clash of Clans, mano Eu tô com o Lucas, ele tá ali atrás, ó, fazendo check-in Nós vamos pra lá, pra acompanhar essa loucura Olha que doideira, mano, painelzão gigante aqui de Frankfurt Estamos aqui em Frankfurt, o negócio tá, o dia tá mais ou menos, hein Tá meio friozinho, meio de boa Mas é o seguinte, a gente vai partir pra Hamburgo Onde vai acontecer a ESL One, onde teremos Clash of Clans e NTZ Então aguardem com a gente, acompanhem aqui nesse vídeo Porque muita coisa vai acontecer, será que a NTZ vai ser campeã? Vamos aguardar, um milhão de dólares é o prêmio Então, bora lá, partiu, vamos! Aê, mano, finalmente chegamos em Hamburgo Olha que doideira Eu e o Lucas ali, já pegamos as malas É isso, já pegamos as malas, agora vamos baixar os... O cara que veio buscar a gente, né, mano? Será que veio? Meu Deus, acho que tá frio lá fora Oi? É, tomar que esteja por aí, né, mano? Senão vai dar ruim Saí pedindo carona aqui e mindingagem Vamos fazer mindingagem aqui na Alemanha Eu queria subir na esteira, o Lucas não deixou Vai ser preso aqui Eu ia dançar na esteira, mano Não deu Na próxima eu tento É isso aí, vamos lá, vamos pra... É isso, meu Deus, vamos lá Dá o quê? Chaves e Acapulco Chaves e Acapulco Chegamos Vamos pra recepção, né? Depois a gente vê o que tem mais aqui Hello! Fine, and you? You survived, ok? Yeah É o leão da cúpula aqui, ó Com o mestre Bruno Uhul! Aí Chegou pra aí Ixi, cara Cancela o vídeo, né? Atrás, atrás Olha que beleza Chegamos aqui, já estamos Já tô no hotel, já tô instalado E agora eu tô comendo Graças a Deus Ó, ó, ó Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aí, ó É, mano, steak Umas suítas da hora também E a galera tá aqui, ó O Fernandão tá por ali Tem o Lucas ali E aí, Caiozão E aí, Caio? Oh! Lendezão, vinho Fernando Como é que tá? Lucas É isso, tá da hora aqui, rapaziada Primeiro, primeiro momento Nem tomei banho ainda O negócio tá louco, irmão É nóis Fala, manos, é o seguinte Nós estamos dando um rolê, né? Acabamos de comer Tem que fazer digestão, né? E tal A gente resolveu dar um rolê Nas ruas de Hamburgo, mano Meu Deus do céu Tá eu vinho ali, ó E o Lucas também tá por aqui Mano, essas ruas são meio doidas Dá uma olhada como tá aqui o negócio Que doideira Nem foca direito Porque, mano Tá muito escuro, mano Dá uma olhada, dá uma olhada Cê é louco Umas quebradas doidas, né? Nós estamos visitando aqui, ó Tá de boa, não tá frio não Mas aqui tem umas quebradas loucas também, mano Aí, ó Nós estamos numa ruas doideira Doideira, doideira Ó É isso Daqui a pouco a gente volta Aí, agora a gente entrou no lugar melhor aqui, hein Já tá mais movimentadão Mais da hora Tem uns hotéis aqui ou por aqui O movimento já é um pouquinho maior, né? Também eu nem sei que horas são Aqui já é meia-noite Acho que não sei, é não É 11 horas, acho Meia-noite, né? Meia-noite? Meia-noite, né? Em Hamburgo Tem uns hotéis doidos Tem umas coisas meio indianas Árabes aqui Uns restaurantes loucos E ali parece ser uma rua Que não pode andar carro, tá ligado? Não sei, não Acho que parece uma rua Fechada pra... Só o pedestre da rolê, não sei Tamo dando rolê aqui Tamo no rolê, tamo no rolê É isso, mano Primeiro dia de evento Acordei, já tomei um banhozão Vou tomar um café agora E depois partir pro evento Então chegou a hora, molecada O negócio vai ficar doido, manos É isso mesmo Tô indo lá pro evento E agora vocês vão comigo Então, partiu Falou, legão É nóis, moleque Tamo junto E aí, o dia tá amanhecendo aqui, mano Sai louco O negócio tá bem escuro ainda Tá meio que chovendo Primeiro busão já vai A galera tá aqui esperando Ó os BR Os BR doido Cê é louco Ó o Vinho aí, caralho Sua cara, Vinhão Primeira vez que o Vinho Aparece no meu canal, eu acho Não sei Não, não, não deve ter não Esse aqui é o moleque barbudo E ali o cara zica, é nóis É isso, mano Estamos aqui Daqui a pouco a gente vai pro evento Vai ser doideira É, ó Pedir pro cara lá um boné do Clash of France Só tem no Brawl Stars No Clash of France Então é isso, mano Daqui a pouco a gente se vê Falou, tamo junto É, rapaziada Tá rolando aí já, ó Fernandão em Clashland Narrando aí pra língua portuguesa Infelizmente a gente teve isso E aqui tá rolando o ataque, ó Nesse momento O Caetano tá atacando o Itzio Tá com um drag elétrico, malandro Drag elétrico Indo pra cima Com um drag elétrico Vamos, Caetano Vamos, munique Os Blacks tá aqui, ó Na expectativa Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo, meu irmão Vai dar certo Meu Deus do céu Tá difícil, mas tem que dar certo, mano Tem que dar certo E aqui é um loud, mano Loudzão gigante De Clash of Clans Depois eu trago mais coisas pra vocês É isso Ó, é o seguinte, rapaziada Ó, é o seguinte, rapaziada Eu tô aqui no lounge Do pessoal do Clash of Clans Ali tá rolando algumas nações Aqui é a mesa dos brasileiros Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho O que tá rolando aqui, ó Tem todo mundo Todo mundo jogando Acompanhando a live também Do evento O lounge muito legal Aqui tem também, ó Umas meias pra pegar Uns moletons Uns miniaturas do B-Dragão também Moletons ali também Aqui, ó Esse moletom que eu tô usando Moletom do Clash of Clans Muito top Aí tem umas imagens aqui Tem muita coisa legal, mano Miniaturas pra caramba A galera toda tá por aqui também Tem até um púlpito ali Do Clash of Clans ali, ó Lounge lotado Só de criadores de conteúdo Clash of Clans e Supercell O negócio é doido Tá, muito legal, cara Vou trazer mais imagens agora Lá de dentro da arena, mano Então se liga só Vamos pra arena É isso Vamos entrar agora na arena, mano Nossa, olha o tamanho desse telão, mano Meu Deus do céu Olha o telão Que tamanha Caraca, moleque Meu amigo Aqui a galera produção Tá trabalhando E olha que arena é essa, meu amigo Meu Deus do céu, mano Caraca Que zica, mano Meu Deus do céu Vou dar uma olhada lá Vamos dar uma olhada lá dentro Lá de perto Vamos lá pertinho Ah, moleque Me tira aqui o troféu Olha o troféu Do Clash of Clans, mano Dá uma olhada nesse troféu Ah, não, mano Tem as flechas da arqueira, mano Olha isso Olha esse troféu, meu irmão Tá de zoeira Flash of Clans Bonito pra caramba, hein, mano Bonito pra caramba, mano Vamos lá perto do palco Pra ver como tá lá Porque tá lindo demais E agora tá jogando o time do Nova, né O time do Nova tá jogando Contra o Vatang Olha os caras lá em cima O que tá atacando é o cara que tá aceso ali em cima Tá defendendo, na verdade Tá atacando ali, ó Pé, se aguar Meu Deus Aqui a galera que colou por aqui Que é os caras que pagaram pra ver mais de perto Ali o time do Nova O time do Vatang tá por ali Muito bonito, cara Tá lindo Tela linda, linda ainda Não tem o que falar Ainda tem aquela aranha Tipo, drone-aranha, tá ligado Muito foda Olha o tamanho disso aqui, cara Tá lindo, tá lindo Tá lindo Não tem o que falar, rapaziada Ei, moleques É isso, ó Já tamo aqui Depois de todos os jogos acontecerem Nesse primeiro dia A gente já tá aqui, ó Se alimentando O rapaziada tá comendo aqui A galera tá firmeza, ó Aí sim, só no rango Só no rango maroto ali, ó Flashlight tá se divertindo ali, ó Aí sim, tá bom, hein, mano? Tá ótimo Tá ótimo, mano É isso, caralho Aí os moleques tão aqui também, ó A N3Z tá aí, ó Na fita Que ele manda ali É, ó Você é louco, irmão É de São Matheus, olha Moleque O Fernando tá por aqui também Ali, ó O Luquitas Bom apetite Tamo junto E é isso, mano O rapaziada tá comendo aqui Daqui a pouco a gente vai fazer nada Porque a gente tá de buenas Mas é isso, ó Tem vários brindes ali, ó Quem que é brinde, mano? Quem que é bebê dragão, mano? Ah, moleque Você é louco Tô levando vários pra sortear, hein? É isso Fala, mano Seu seguinte Tamo num mercado aqui na Alemanha Nossa Nossa Olha isso aqui que eu achei aqui, mano Tchau 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 Tchau